Vila Flex Colchões, o Marcelo sempre com uma promoção, sempre um desconto especial e você ó, se você for na Vila Flex comprar o seu colchão, sua cabeceira, sua cama, fala pra ele que assiste o programa Piracicaba agora e ele vai dar o desconto. Vai ou não vai Marcelo? É isso aí Neto, e as promoções do arraiá de oferta aqui da Vila Flex continua, é isso mesmo, colchão de mola de espuma com o melhor preço de Piracicaba, entrega imediata, você tem que vir conferir. Estamos na semana do colchão de espuma, é isso mesmo, toda linha de espuma na promoção com preços imperdíveis, tá precisando trocar o seu colchão? Vem pra Vila Flex Colchões. Colchão de espuma de solteiro a partir de R$ 269,10 parcelinhas de R$ 26,90, você não pode perder. É isso mesmo, tá precisando trocar o colchão de casal? Colchão de casal na promoção por apenas R$ 569,00, é um D28 da Eco Flex, por apenas R$ 569,00 e você pode pagar em 10 vezes sem juros de R$ 56,90, é muito barato. Tá precisando trocar o seu colchão? Vem pra Vila Flex. Vila Flex, aqui na Vila Flex você vai encontrar travesseiro, cabeceira, box baú, box normal, tudo que você pensar para o seu quarto você vai encontrar aqui na Vila Flex Colchões. Então aproveita a semana do colchão de espuma, vem pra Vila Flex e troque o seu colchão. Colchão densidade 28 para 90 quilos com preços imbatíveis aqui na Vila Flex Colchões. Vai trocar o seu colchão? Vem pra Vila Flex Colchões, porque você merece dormir bem. Vem! Boa, Marcelo! Vem pra Vila Flex Colchões, 15 anos, atendendo a todo o público do Piracicaba e região. Duas lojas, Manuel Conceição, 607 Vila Resende, Avenida 2 Corres, 437, no Piracicabirim, Vila Flex Colchões.